Sou da linha de um panda Vou no babalá Para pedir para ela voltar para mim Porque assim eu sei que vou morrer de dor Ela não sabe quanta tristeza cabe numa solidão Eu sei que ela não pensa Quanto a indiferença dói o coração Se elas houvesse O que acontece Quando está a testar Ah, quiseram me condenar Ela não tem pena Ela não tem pena O da linha de um panda Vou no babalá Para pedir para ela voltar para mim Porque assim eu sei que vou morrer de dor Ela não sabe Quanta tristeza cabe numa solidão Eu sei que ela não pensa Quanto a indiferença Vai no coração Se ela soubesse O que acontece O que acontece Ela não tem pena Ela não tem pena Ela não tem dor de mim Ela não tem pena Ela não tem pena E ela não tem pena Sou da linha de um panda Vou no babalá Para pedir para ela voltar para mim Ela não tem pena Ela não tem pena Ela não tem pena Ela não tem pena Quanta tristeza cabe numa solidão Eu sei que ela não tem pena Eu sei que ela não pensa Quanta indiferença Vai no coração Se ela soubesse Se ela soubesse O que acontece O que acontece Qual eu estou Tão triste assim Mas Ela me condena Ela não tem pena 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 Sou da linha de um panda Vou no babalá Para pedir para ela voltar para mim Porque assim eu sei que vou morrer de dor Eu sei que vou morrer de dor Que não tem pena Eu sei que o amor Eu sei que vai morrer de dor